Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre o Natal nas ilhas, é isso mesmo, estamos chegando perto do Natal, uma festa tão importante, uma grande solenidade para a nossa igreja e é uma festa, uma solenidade na verdade, na qual o nosso coração se abre para a solidariedade e há um trabalho muito grande já feito há muitos anos aqui pela comunidade Maradentro, nas ilhas tão próximas aqui de Belém e é conhecida essa atividade de Natal nas ilhas e nós estamos aqui recebendo com um convidado especial a Eliane Cristina, que é da comunidade Maradentro, a quem a gente saúda nesta noite já esteve aqui outras vezes a Eliane, né Eliane? Obrigado por ter aceito o nosso convite para nos explicar um pouco mais sobre essa atividade seja bem-vinda, Eliane. Muito obrigado, Diaco Nutel, nós que agradecemos pela presença, pelo convite, né, de estarmos aqui mais uma vez falando um pouquinho desse trabalho, né, do Natal e nesse tempo que vivemos, né, então é importante também sermos solidários, caridosos, né, com aqueles que necessitam então muito obrigada também pelo convite. Mas é que eu gosto de fazer propaganda das comunidades, entendeu? Então eu vou fazer, antes de começar sobre o Natal, eu quero que ela explique um pouco o que é a comunidade Maradentro, como surgiu a comunidade rapidinho antes da gente falar um pouco da atividade do Natal. Fala um pouco pra nós da sua comunidade. Bom, a nossa comunidade é uma comunidade que se encaixa hoje, né, como novas comunidades, então, na verdade nasceu no Rio de Janeiro, né, com trabalho nas Agulhas Negras em Resende, onde o nosso fundador fazia um trabalho de evangelização e lá dois cadetes, né, sentiram também um chamado, foram ali evangelizados. Qual foi o ano, mais ou menos, do nascimento? 1990, dia 21 de outubro de 1990. O ano de 90 foi o ano que muitas comunidades nasceram nesse ano, 90, 91, impressionante. É porque também acho que saiu aquele documento, Novo Milênio e Neunte, né, que falava da evangelização, até cita Duque em Alto, que é nosso nome, é Maradentro, então, ali foi um grande chamado, né, pra essa nova realidade dentro da igreja. E o carisma da comunidade, como é que surgiu assim? Conta lá um pouquinho desse início. O carisma nasceu da passagem, né, de Lucas 4, Lucas 5, versículo 4, onde Pedro, né, está cansado ali de pescar e Jesus chega até ele, né, e pede pra que ele possa lançar as redes para um outro lado, onde ele vai pescar peixe. Então, ali Pedro, né, mesmo consciente de ser um bom pescador, sabendo que ele poderia pegar peixe daquele lado, Jesus manda, né, que ele lance as redes do outro lado. E ele, em obediência à palavra de Deus, então, lança, né, as redes Maradentro, então, para as águas mais profundas. Daí nasceu, né, todo o carisma da comunidade, que é ir Maradentro, né, e também como discípulos da obediência e da paz, né, nós podemos, então, anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitando os desafios do novo milênio. Aceitando os desafios, aceitando os medos, né, as nossas próprias convicções, né, porque também é preciso um grande desapego, uma grande renúncia, né, pra poder ali aceitar o chamado do Senhor. O Senhor Pedro, com certeza, como um bom pescador, teve que renunciar ali, né, a sua convicção de que ele estava certo, que ele tinha peixe, né, mas quando o Senhor fala em, jogue as suas redes para o outro lado, ele em obediência à palavra do Senhor, então, é capaz de, ali, renunciar à sua própria vontade, às suas convicções, aquilo que é o conhecimento dele, para fazer a vontade do Senhor. É verdade, e eu observo, faço já esse programa há muito tempo, já há uns 16 anos, entrevistando as novas comunidades, como a gente observa muitos jovens, né, jovens talentos, jovens formados, jovens fazendo faculdade, que largam a sua faculdade, pelo menos, podem até continuar depois, mas jovens que se encantam por esses carismas novos dessas novas comunidades, e, ao entrevistar, eu vejo, são muitos jovens que são de outros estados, que se entregam, né, e também aconteceu com vocês assim, né, são quantos vocês hoje, no Brasil, são quantas casas? Apresenta um pouco, assim, essa dimensão da Mara dentro para nós. Bom, hoje nós estamos em vários lugares, né, nós temos duas casas fora do Brasil. Ah, já? Já. Já tem uma dimensão missionária assim? Sim, sim, nós temos uma casa na Suíça, onde é uma casa de estudo, né, de seminaristas, que estão estudando para o sacerdócio, e temos, mas também há um trabalho apostólico lá, né? Entendi. E uma casa de missão no Chile. Aqui no Brasil, nós temos uma casa no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, temos em São José do Rio Preto, Iturama, Minas Gerais, aqui em Belém, e está para ser aberta uma nova casa em Goiás, em Uruaçu, que é a próxima casa que vai ser aberta. E como foi que vocês chegaram em Belém? Por que Belém? Como é que vocês chegaram aqui em Belém? E muita gente já conhece a comunidade de vocês, como é que vocês vieram para cá? Como é que foi que a rede foi jogada para cá? Primeiramente, acho que Nossa Senhora de Nazaré diz assim, né, quando ela quer ir em um lugar, ela vai, né? Com certeza, acho que ela queria que nós estivéssemos aqui também. Mas de maneira especial, nós conhecíamos Dom Orani, né, que foi bispo em São José do Rio Preto, então a comunidade conheceu, né, Dom Orani lá, e quando ele foi chamado para ser arcebispo de Belém, conhecendo o nosso trabalho, né, nos convidou no ano de 2005 para virmos para Belém. Então, naquela época, ele já tinha alguns trabalhos para nós, direcionado como as ilhas, né, também a pastoral universitária e a Igreja das Mercês, que era um trabalho de evangelização no comércio. Então, quando nós chegamos aqui, nós chegamos com essas três missões já, né, dada por Dom Orani para que a gente pudesse cumprir, né, lançar as redes aqui. E hoje vocês são quantos aqui? Hoje nós estamos em oito membros, né, da comunidade de vida, somos quatro de aliança e temos dez vocacionados, né, à comunidade. Explica um pouco a diferença entre comunidade de vida e comunidade de aliança, muita gente em casa pode não saber. Bom, na nossa comunidade ainda há uma outra diferença, porque nós somos comunidade de vida, mas todos nós somos celibatários. Então, deixamos as nossas casas, né, como você falou, alguns deixaram universidade, outros eram noivos, deixaram noivado, trabalho, né, para dedicar-se uma vida toda entregue à evangelização. Então, todos nós da comunidade de vida somos leigos celibatários. Consagrados. Consagrados. Entendi. Fazemos, professamos os votos de pobreza, obediência, castidade, né, e a comunidade de aliança já é uma outra realidade. São membros que vivem o carisma da comunidade, porém vivem nas suas próprias casas, né, então existe jovens, existe casais, existem também solteiros, existem algumas pessoas que são separadas, não necessariamente que uma pessoa casada, né, precisa que o marido, o esposo e a esposa participem. Ah, é? É, às vezes a pessoa, uma pessoa só tem o carisma. Ah, sim, entendi. Às vezes a esposa... Se encanta por aquele carisma da comunidade. Exatamente, então não necessariamente, né, e também os membros de aliança, né, são todos, como algumas outras comunidades, moram, alguns membros de aliança moram nas casas das comunidades, né, a nossa comunidade não, porque nós entendemos que um membro de aliança, ele tem que ter a sua vida, né, de trabalho, de alguns de estudo, né, tem que ter a sua vida normal, até porque também os filhos, quando nascerem, aqueles que são casados, né, também não tem, assim, a obrigação de ser da comunidade maradenta, mas podem discernir com o tempo, né, qual é o chamado, então, por isso essa realidade, né, da comunidade de aliança viver na sua própria casa, né, com seus familiares. Muito bem. Olha, o telefone, já pra você... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da questão vocacional, porque o programa hoje é o Natal nas ilhas, depois eu vou dar um pouquinho mais sobre isso, mas o telefone, assim, da comunidade, pra depois você ajudar, falar sobre a questão do apoio ao Natal, é o 999-418-870, tá, e também tem o 3228-4452, são dois telefones que você tem aí, que você vai poder entrar em contato, telefonar e conhecer também questões específicas da comunidade. Mas, Eliane, vocês chegaram aqui, já uma das tarefas era trabalhar nas ilhas, que depois veio a questão do Natal. Conta um pouquinho desse início desse trabalho nas ilhas, como é que foi pra vocês, porque a gente sabe que as ilhas fazem parte de Belém, eu gosto de dizer, elas estão tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, né, porque o contato às vezes é mais difícil, as pessoas não conhecem a realidade, distantes em outras questões. Como foi essa experiência das ilhas, pra comunidade de vocês? Sim, a princípio foi um grande desafio, porque nós já não éramos daqui, né, então uma cultura diferente, as ilhas, né, diferentes, às vezes até pra quem mora em Belém mesmo, não conhece a realidade das ilhas, né. Então nós tivemos que, a princípio, conhecer, como que fazendo visitas, né, de casa em casa, conhecendo ilha por ilha, sabendo um pouco da realidade, o que acontecia, tinha ilhas que já não tinham mais católicos, tinha ilhas que a igreja estava abandonada, então tudo nós tivemos que fazer um trabalho bem minucioso, de encontro com as pessoas, né, cara a cara, de porta em porta, né, pra poder primeiro ali conhecer aquele povo, e um detalhe, que cada ilha é diferente uma da outra, é uma realidade. É uma comunidade diferente. É uma comunidade diferente, então até isso nós também tivemos que entender o jeito de cada comunidade, né, então foram muitos desafios nesse sentido, e também a realidade de transporte, porque quando nós chegamos, nós precisávamos saber o horário, então, por exemplo, nós lá, às vezes de uma outra região, pra nós, duas horas da tarde, tá bom, mas aqui em Belém, muitas pessoas gostam de descansar. Duas horas da tarde é complicado, no sol, depois de um açaí, gente, não dá, né. Depois de um açaí, não dá. Vamos combinar, né, depois de duas horas da tarde, um açaí, vamos rezar o texto, gente, não dá. Não dá, não dá. Não dá, e a gente também descobriu. Vamos rezar um texto, duas horas da tarde, depois de um açaí, vamos combinar. Não dá certo, ainda mais na ilha, né, então não dava, então a gente teve que descobrir os horários, né, como a gente fazer pra evangelizar, também na ilha, né, as pessoas, elas, às vezes a gente falava assim, ó, vai começar tal horário, mas então eles não guardavam, né, não é como aqui na cidade e tudo. Então, às vezes a gente tinha que passar com a canoa, chamando, ó, agora vai acontecer, né, vai acontecer essa atividade. Então foi um trabalho, assim, de encantamento, tanto nosso, de conhecimento, nós aprendemos muito, porque eu sempre falo, né, que a gente vai pra dar, mas na verdade a gente recebe, né, o ensinamento em troca. Então foi muito, foi muito especial, foi muito, é, uma aprendizagem muito grande, em todos os sentidos. E vocês iam como, assim, era todo final de semana, como é que foi esse, esse, essa abordagem inicial de vocês? No início a gente fez um mês de missão. Ficando lá? Ficando lá. Aí nós trocávamos, porque éramos oito, também quando nós chegamos, então a gente ia em quatro, depois trocava, né, iam mais quatro, e assim a gente foi passando de ilha em ilha. Depois a gente foi tentando criar um programa, né, de evangelização. Como nós vamos fazer? Essa questão de logística também, de tempo, nós tivemos tudo que, que assim, pediu o Espírito Santo, né, porque também tínhamos outras atividades na cidade, então nós tivemos que adaptar, com o tempo, né, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quando nós vamos, né, então assim foi se estabelecendo, nós íamos uma vez ao mês, né, ao final de semana, algumas ilhas nós dormíamos, de sábado para domingo, outras ilhas não, porque também no semana não adianta a gente ir. E no sábado também tem outra realidade, que o pessoal da ilha, é o dia que eles fazem as compras, né, então sábado de manhã todo mundo, por exemplo, quem mora lá para o lado de Cotijuba, vai para Cotijuba para fazer a sua compra, vender o açaí, né, já o lado de Garapé Grande, que é para o lado de Ananindeua, também eles vão ali para curar sambar, então fazer as compras, então na parte da manhã não adiantava fazer nada. Entendi. Às vezes a gente ia com eles, quando eles acabavam de fazer as compras, íamos com eles, né, e aí algumas ilhas a gente dormia, outras a gente foi vendo a realidade que não tinha como dormir, então a gente ia num horário e voltava, né, ficávamos, por exemplo, umas quatro, cinco horas e voltávamos. Algumas ilhas a gente precisava ir de barco de linha até Cotijuba, para que os ribeirinhos fossem nos buscar em Cotijuba, para depois irmos para outra ilha. Então tem toda essa realidade, porque uma ilha tem a facilidade de ter o barco e buscar lá e... A outra não tem, né? E em Coraci. Outras não tinha, a gente tinha que ir até Cotijuba e fazer esse trabalho. Hoje já está bem diferente, porque nós tivemos a graça, né, de ganhar um barco... Olha! ...da igreja que sofre, a Kirshenot, nos concedeu a graça de uma lancha, foi até um pedido do Siri de Nazaré, e hoje a realidade já está bem diferente, né, então hoje nós vamos uma vez no mês e a lancha, ela faz um trabalho menor de tempo, o que o barco demorava uma hora, tem ilhas que a gente faz em 15 minutos. Então nós vamos, os oito missionários, às vezes alguns voluntários vão conosco, que nós chamamos de amigos da ilha, e vai passando em cada ilha, deixando dois, três missionários, depois a gente, cada ilha faz o trabalho que se tem que fazer, depois passa recolhendo todos, até voltarmos para uma marina, que a lancha fica em Outeiro, né, no bairro de Itaiteu, então ficou prático, porque também nós temos uma casa em Outeiro, que é a casa masculina. Muito bem. No próximo bloco, eu queria saber como é que surgiu a história do Natal, né, porque é aí que a gente vai chegar na história, mas o telefone da comunidade Mara Dentro, e também para você começar a ajudar, né, a mantimentos, porque vão ter cestas que vão ter que ser preparadas justamente para ajudar a essas comunidades, cestas básicas, precisam de mantimentos, alimentos não perecíveis, e aí você já precisa ajudar. Então, esses telefones que a gente está dando, não é só para conhecer a comunidade, mas para saber como ajudar a comunidade com esses mantimentos, como fornecer, onde colocar, aonde dar, também tem um Pix da comunidade, que você, por esse telefone que também é o WhatsApp, facilmente você pode acessar, 99941-8870 e o 3228-4452, são esses dois telefones, pelos quais você pode acessar a comunidade Mara Dentro e ajudar, ajudar de todas as formas possíveis, tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Música Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo mais sobre o trabalho da comunidade Mara Dentro, que faz o Natal nas Ilhas, o Natal nas Ilhas é já um trabalho realizado há muitos anos por essa comunidade e que precisa da ajuda, da todos para ajuda de mantimentos, ajuda financeira, que eu estou dizendo, não só ajuda das orações, que são importantes também, mas ajuda para essas comunidades das ilhas, que são comunidades carentes, que precisam muito da ajuda de todos nós. Estou recebendo aqui, entrevistando a Eliane Cristina, que é membro da comunidade Mara Dentro, membro consagrado da comunidade, que já faz esse trabalho já há muito tempo. Você está aqui há quanto tempo em Belém? Ah, esse é um outro detalhe também, estou há 13 anos já. Na verdade, eu vim no início da missão, em 2005, aí fui embora em 2008, e morei em outras missões, e em 2011 voltei de novo. Olha, já está... Quase uma paraense. Quase uma paraense, né? É difícil depois sair, né? É, difícil. São quantas comunidades, já que vocês já têm conhecimento, já fizeram, digamos assim, já fixaram, digamos assim, morada lá nas ilhas? Quantas são? Olha, na verdade, a gente passou já por todas, mas hoje, atualmente, nós estamos trabalhando na ilha de Jamassi, na ilha Longa, Jutuba 1, Jutuba 2, e também em Garapé Grande, né? Então, essas são as cinco ilhas que nós estamos hoje, assim, com o trabalho, né? De evangelização, que estamos o tempo todo com eles, assim, né? Mensalmente. Aí, esse trabalho de evangelização consiste em quê? Vocês vão lá, tem pregação, vocês ajudam na celebração, como é o trabalho de vocês? Vão lá, domingo de manhã, vocês acordam, pegam a lancha, como é que é o trabalho, assim, para a gente visualizar? Sim, o nosso trabalho é assim, geralmente, a gente vai para o Oteiro, né? Então, no domingo de manhã, amanhã é um dia que nós vamos, né? Então, no domingo de manhã, nós acordamos, tomamos café, rezamos, né? E pegamos o carro, vamos até a Marina, lá nós vamos de lancha, e aí vai para cada ilha, né? Deixando, primeiro começa a Jutuba 1, depois passa a Jutuba 2, daí Jamassi, depois, por último, Lialong. Então, cada dois ou três missionários ficam, nós temos a celebração da palavra, que nós fazemos com eles, depois nós fazemos um momento de catequese, então, existe a catequese de adulto, existe a catequese dos jovens, né? E das crianças, então, na verdade, é uma iniciação cristã, trabalhando todos os pontos, tudo aquilo que é conhecimento da igreja, seja básico, seja outras orientações, né? Que precisam ali ser dada, então, a gente prepara para o batismo, a gente prepara para receber a primeira eucaristia, fazer a crisma, né? Também, nós já tivemos uma realidade que foi muito bonita, que é o casamento de ribeirinhos, né? Então, eles até se vestiram de terno, foi muito bonito, as mulheres de vestido de noiva, nós fizemos toda a preparação da celebração, mas também fizemos uma grande festa com decoração, então, foi muito bonito, né? E aí, depois que faz esse trabalho, primeiro, né? A gente continua, a gente, com o tempo, a gente foi fazendo e criando um projeto que hoje nós chamamos de projeto São Paulo, como São Paulo que ia de comunidade em comunidade, depois retornava, né? Para ver como a comunidade está, é assim também hoje o nosso trabalho. Então, as ilhas que nós vamos passando, que já foram feitos vários trabalhos, e aqueles que ainda precisam receber os sacramentos, a gente vai preparando, mas aí a gente vai ensinando outras coisas, como a liturgia, como fazer uma leitura, como preparar o altar, como essa responsabilidade com o sagrado, com a vida de igreja, a responsabilidade, né? Do dízimo. Então, nós vamos trabalhando, a cada vez que nós vamos, temas, né? Que vão ajudando com que eles possam, um dia, por exemplo, se nós formos embora, né? Ou não, 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 a comunidade não existir mais aqui em Belém, pelo menos nós formamos ali pessoas que possam ser... Formam as lideranças, é isso? Formamos lideranças, como São Paulo fazia, né? Formava algumas pessoas, e aquelas pessoas ali eram os católicos que iam levar para frente a fé. Então, essa é a nossa missão nas ilhas, hoje, né? Formar pessoas ali, como um dos serviços da comunidade, né? Que nós temos, que é a formação. Então, formar essas pessoas, né? Para que elas possam dar continuidade. Também trabalhamos ali a questão da devoção. Então, nós fazemos o sírio na ilha, tem a peregrinação, né? Com as imagenzinhas, então, a gente leva as imagens, ensina eles a irem de casa em casa, eles mesmos, como nós não podemos estar ali todos os dias. Eles fazem a peregrinação, né? Fazem a peregrinação, então, a gente também ensina, incentiva, né? Faz essa motivação, né? Da questão da fé, da devoção, né? Quando nós não podemos ir, ou o sacerdote, né? Como o padre José Hildo, o padre Paulo Felipe e o padre Gabriel e o Teiro, não podem ir nas ilhas, né? Final de semana, então, que eles possam se reunir, pelo menos ali ler o evangelho, partilhar a palavra. Então, a gente faz essa motivação, para que eles não fiquem, né? Sem rezar, sem estarem juntos, né? Essa vida de comunidade, né? Que eles precisam criar também entre eles. Muito bem. E como é que surgiu o Natal nazi? Você já explicou, foi a partir daí? Foi? Que é o final do ano, vocês, então, pensaram em fazer o Natal. Na nossa casa, né? Nossa casa-mãe da comunidade, que é Iturama, Minas Gerais, teve um ano que nós fazíamos também um trabalho com pessoas pobres, né? Chamava Buracão. Então, eram famílias carentes e o nosso fundador, com um grupo de pessoas, sentiu o desejo de fazer um Natal para essas pessoas, né? E a partir daquilo que nós vivemos na cidade de Iturama, onde é a sede da comunidade, quando nós chegamos aqui, nós pensamos, né? Vamos fazer um Natal aqui, mas como nós vamos chamar? Porque lá é Natal das famílias, né? Vamos chamar de Natal nas ilhas. Como nós vamos fazer? Então, o primeiro Natal, nós não tínhamos nem a noção. Nós fizemos um levantamento de algumas famílias e nós não sabíamos se ia ganhar muitas coisas ou não. Então, a gente falava, se ganhar um saco de arroz e não conseguir um saco de arroz para 30 famílias, a gente divide no meio. Então, assim foi o primeiro Natal. A gente colocava em sacola de mercado, hoje já está bem, mais estruturado. Então, foi assim que a gente foi começando. Na verdade, tudo foi um grande conhecimento, né? Como fazer? E a gente foi fazendo, lançando as redes, né? E Deus foi mostrando como tomar forma o Natal das ilhas. Então, isso começou em 2006, o Natal. E hoje a gente já tem, assim, um grupo que também nós formamos, que são voluntários, que nós chamamos de Amigos da Ilha. Então, eles nos ajudam. São mais de 100 pessoas voluntárias que nesse tempo que é o mês de novembro, né? Nós nos reunimos para a preparação do Natal. Então, com encontros, né? No mês de novembro, aos sábados, nós nos encontramos, dividimos em equipes, equipes de roupa, equipe das cestas, equipe dos brinquedos, equipe de teatro, da liturgia. Então, cada equipe vai preparando, né? E organizando como arrecadar, como a gente vai arrecadar, como a gente vai fazer. E no dia também do Natal, né? Também tem essas equipes, elas vão ali cumprindo, né? Com as suas atividades e o Natal vai acontecendo. O Natal, ele é... Primeiramente, nós pensamos também em duas datas que pudessem ser importantes, que são da igreja, né? Que é o Natal, por isso o Natal das Ilhas e também a Páscoa na Ilha, que nós fazemos também. Ah, fazem a Páscoa também, né? A Páscoa também, que depois surgiu com o tempo também, né? Dentro dessa iniciativa do Natal, vendo a realidade que também precisávamos fazer isso. Então, essas duas datas, né? Que marcam o calendário litúrgico da igreja e não só ir lá entregar os brinquedos, não só ir lá entregar as cestas, porque isso muitas pessoas fazem em Belém. Mas a gente fazer um Natal mais cristão, né? Um Natal diferente. Então, onde a gente pudesse ter ali a celebração do Natal, a celebração da Santa Missa, depois, né? Nós fazermos um momento de brincadeiras, de animação, e aí sim, confraternizarmos com eles, com um lanche, né? Junto com eles, para vivenciarmos essa experiência do Natal, como uma noite de Natal, onde se reúne a família e ali celebra. Depois, a distribuição dos brinquedos, das roupas, né? Das cestas básicas. Hoje, a gente doa panetone também. E também, antes a gente usava a figura do Papai Noel, mas aí também nós pensamos em fazer algo mais cristianizado, colocando a figura de São Nicolau. Então, hoje, no Natal das Ilhas, a gente não leva mais o Papai Noel, a gente leva o São Nicolau. Ele que faz a entrega dos brinquedos, né? Para as crianças. Então, sempre nessa perspectiva de evangelização, de que eles tenham essa experiência, não só de receber, mas uma experiência muito maior, que é uma experiência com Deus, né? E começou, Eliane, já desde a primeira vez, assim, esse Natal nas Ilhas ou foi logo, foi depois, assim, de fazer essa arrecadação, de fazer esse Natal diferente, foi logo no início? É, no começo, a gente não tinha a celebração da missa, né? Às vezes a gente fazia a celebração da palavra, mas depois, com o tempo, com o sacerdote, porque Cotijuba, na época, quando nós chegamos, não era paróquia, ela pertencia a Oteiro, a paróquia de Oteiro. Então, como eram muitas comunidades, eram 21 as comunidades, acho que, na época, mais a paróquia e mais as comunidades que tem em Oteiros. Era muito grande e também Garapé Grande, João Pilates, que era outro lado de ilha, né? Então, o sacerdote ali, na época, era o Monsenhor Cid, que ele também era paroco na paróquia de São João Batista, em Quaracim. Então, ele tinha São João Batista, ainda tinha Oteiro, mais as ilhas. Não tinha como celebrar 21 a missa, né? Não tinha, mas em Quaracim, então, não dava. Então, a gente começou com a celebração da palavra, né? Hoje, já é paróquia, então, hoje, já tem o padre José Hildo, então, é mais fácil. Quando ele também não pode, a gente procura ver um sacerdote para ir com a gente. Hoje, já com a realidade de conhecimento maior, já estando aqui muito tempo, então, a gente já consegue organizar bem melhor, né? Mas, nós fazíamos animação, brincadeiras, levávamos os brinquedos, né? Fazíamos a distribuição de cestas. Hoje, a gente colocou mais um item, que é o panetone, né? Então, assim, com o tempo foi criando uma forma mais estruturada, né? De arrecadação. No início, a gente arrecadava, assim, com algumas pessoas que a gente conhecia, olha, né? Já estamos fazendo, né? E alguma pessoa levava um saco de feijão, um saco de arroz. Hoje, as pessoas já adoam de fardos, né? A gente tem uma tabela, nós criamos uma tabela, né? Onde a gente coloca a meta que nós precisamos, por exemplo, de cada item. Arroz, né? 800 arroz. Então, conforme as pessoas vão doando, a gente vai abatendo, não é? E colocando o número, aí a gente bate foto, manda para as pessoas, então as pessoas sabem. Porque com o tempo, também, a gente cansava de contar. Todo dia, alguém ligava, né? Quanto está faltando? Aí a gente contava tudo de novo. Então, criamos uma pessoa dos Amigos da Ilha, né? Teve essa ideia de fazer uma tabela, então a gente faz essa tabela e fica mais fácil de visualizar a nossa meta. Quando surgiu o grupo Amigos das Ilhas? Os Amigos das Ilhas foi bem no começo, quando nós... Mas surgiu logo no começo? É, foi assim, não em 2006, mas acho que provavelmente em 2008, 2007, porque algumas pessoas iam com a gente para ajudar na evangelização, que a princípio nós chamamos de voluntários. depois nós começamos a falar vocês são os Amigos da Ilha, né? E aí ficou essa logomarca, né? De Amigos da Ilha. Hoje tem até uma logomarca, né? Ah, tem uma logomarca? Dos Amigos da Ilha, é. Foi tudo assim, Deus foi fazendo, né? Estruturando mesmo. E como é que é ver, Eliane, uma comunidade crescer, né? Porque vocês plantam uma semente, então, em 2005, né? 2021, já são muito tempo, né? São 16 anos, né? 16 anos, que a gente está aqui. A comunidade crescendo, vê aquela comunidade que necessitava de uma semente plantada. As pessoas dão esse retorno para vocês? Dão, dão. Qual é esse retorno? Principalmente nas ilhas, a gente vê, assim, um carinho muito grande, uma grande gratidão. É engraçado quando a gente chega na ilha, né? As crianças já vêm logo abraçar a gente, ou como vai de uma vez no mês, de um mês para o outro, né? Elas ficam com saudade, então elas vêm abraçar, é muito gratificante. No tempo da pandemia, que nós tivemos que ficar um tempo, né? Sem ir logo no início da pandemia, que foi, assim, bastante difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu ainda máscaras, álcool, cestas para ajudá-los, né? Mas como ficamos um tempo sem ir, então eles ficavam com bastante saudade. Hoje tem o WhatsApp, né? Antes não tinha, era difícil até comunicação, mas hoje tem o WhatsApp, então às vezes eles passam também mensagem. Até mesmo os voluntários e os amigos da ilha também, né? A gente vê esse retorno também na própria conversão de cada um, né? Com essa evangelização, o quanto eles também crescem na fé, né? Então isso é um grande retorno, é a adesão deles, né? Na participação das celebrações, na participação da catequese, é gratificante vê-los, né? Quando recebem os sacramentos, como foi o casamento na ilha, né? É muito gratificante. É uma comunidade que aprendeu a rezar e amar o Senhor, né? É, exatamente. Isso é o mais bonito, né? A gente poder levar Jesus eucarístico pra eles é muito importante. Quase todas já tem sua capelinha? É, todos já tem uma capelinha. Algumas mais estruturadas, outras ainda não, né? Mas já tem a capela. É engraçado que eles também conseguiram aprender com o tempo, né? É a questão de espaço, porque antes, quando não tinha, era no barracão que eles faziam, né? Então, até no Natal, hoje, eles já tiveram essa consciência, porque, às vezes, a gente fazia dentro da própria capela, porque é palafita, né? O rio, a maré sobe. Então, hoje, eles já criaram essa dimensão do que é espaço litúrgico, do que é um espaço de festa. Então, algumas já começam a se organizar. As próprias comunidades, né? Das ilhas, elas também começam a preparar o local quando vai no Natal, né? Então, algumas enfeitam com balão, já deixam preparada uma mesa, né? Para que possa servir ali o lanche. Outras recebem, né? Às vezes, até com açaí, com camarão, ou fruta, bolo, né? É bonito ver também a movimentação deles dessa responsabilidade, deles não só receberem, mas tanta gratidão que eles têm que eles começaram a nos oferecer também. Isso também é muito bonito. os telefones, mais uma vez, tá? Para você poder ajudar, o 999418870, está aqui esse telefone para você, é o WhatsApp, esse WhatsApp também é da Comunidade Maradentro, esse telefone é da Comunidade Maradentro, para você ligar, ajudar, pegar o Zap, pegar o Pix, que hoje com o Pix, você pode também ajudar facilmente. e o 3228-4452, 3228-4452, também é um telefone fixo para você poder ligar, sempre o DDD de Belém, para que você possa ajudar e colaborar na confecção dessas cestas. chamar o Apoio Cultural e a gente vai continuar conversando no próximo bloco ainda sobre o Natal nas Ilhas, como ajudar de uma forma mais específica os dias, a gente vai saber os dias em que essas cestas vão ser entregues, as especificidades mais desse Natal nas Ilhas, organizado pela Comunidade Maradentro. Não sai daí! TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje conhecendo mais o Natal nas Ilhas, realizado pela Comunidade Maradentro. Estou recebendo aqui a Eliane Cristina, que é consagrada da Comunidade Maradentro, está nos ensinando muito sobre a comunidade, sobre esse belo trabalho que é realizado nas ilhas aqui em Belém. e ela falou dos amigos das ilhas. Eu fiquei assim, curioso. Por exemplo, uma pessoa que esteja nos assistindo e dizendo poxa, mas eu quero ajudar, eu quero ser... Há as pessoas que querem ajudar, podem ajudar também sem fazer parte da Comunidade Maradentro ou sem fazer parte dos amigos das ilhas, mas tem aqueles que querem fazer parte da Comunidade Maradentro, querem conhecer a Comunidade Maradentro e também tem aqueles ah, eu quero fazer parte dos amigos das ilhas, eu quero ir lá entregar as cestas, eu quero ver, eu quero conhecer o trabalho, eu já vou lá dar de novo o telefone. Logo, começar com os telefones. 999-488-870, está aqui. Esse é o WhatsApp, aqui tem Pixi, você já pode também financeiramente ajudar para comprar alimentos porque precisa de arroz, feijão, macarrão, óleo, tudo para... Uma cesta básica, né gente? Todo mundo sabe como é uma cesta básica, né? E o 3228-4452 para você que quer fazer uma ligação com o telefone fixo, são telefones da Comunidade Maradentro para você poder fazer sua ligação, entrar em contato, você já sabe, né? Então, são telefones importantes para que você possa entrar em contato porque eles querem... você que quer ajudar, né? Mas eu quero saber justamente disso, eu quero ser amigo das ilhas, como é que eu faço, eu posso, o que é que é preciso, eu tenho que me inscrever, fazer um processo seletivo, como é que é? Funciona como? Não, é bem fácil, só falta... só a disposição mesmo, a disponibilidade de servir, né? Então, aqueles que querem ser amigos da ilha, querem participar, né? De uma forma mais profunda, às vezes até ir no Natal mesmo, podem participar conosco, né? Então, a gente tem uma lista também de pessoas que vão no dia. Ah, tem uma lista? A gente faz uma lista porque por causa do controle também, né? E do barco, né? Ah, sim, do barco, claro, não pode ser pessoas, o barco afundo, né? Então, nós temos uma preparação, né? Antes, que é no mês de novembro, a gente tem as reuniões que nós preparamos o Natal. Então, acontece aos sábados, às quatro horas da tarde, e ali as pessoas vão se disponibilizando. Ah, eu quero ir, eu quero ser amigo da ilha, e aí já é um amigo da ilha, né? Só de ajudar, né? Às vezes tem pessoas que querem ajudar, mas não podem ir. Então, ah, eu quero ajudar. Então, você já é um amigo da ilha, né? Fazendo a sua adoção, você já se torna um amigo da ilha. E tem aquelas pessoas que já é um grupo, né? Que realmente vão, né? Esses são os amigos da ilha de sempre, que a gente fala, que sempre estão conosco, né? Em todo Natal. E aí, nessa participação com a comunidade, vão aderindo a ser voluntário, né? Como amigo da ilha. Quantos amigos da ilha são? Você sabe de cabeça? Não tenho essa uma ideia. Olha, é mais ou menos uns 100 amigos da ilha. 100? É. Gente! 100 amigos da ilha, porque tem também, quando é os dias do Natal, nem todos podem ir, né? Em todos os dias. Então, alguns falam, ah, eu vou nesse, eu vou nesse outro dia. Também existe uma lista, né? Não tem uma camisazinha assim? Tem uma camisa, tem. Olha, gente. Camiseta dos amigos da ilha. Você vai ganhar uma camisa amigos da ilha. Já pensou? Olha lá, hein? Faça a sua inscrição para amigos da ilha. A gente tem, tem, a gente faz a fabricação, né? Das camisetas, aqueles que querem adquirir e compram também. Porque no dia do Natal, todos nós vamos uniformizados com a camiseta, né? Dos amigos da ilha. Então, a gente sabe que naquele dia, aqueles lá são os que estão ajudando, né? Nós estamos aqui, vamos iniciar o mês de dezembro, então, ela me deu aqui algumas datas. Dia 11, dia 12, 16, 18 e 19 são os meses, são os dias aqui de dezembro, né? Que serão os dias, essas datas, né? Nas comunidades onde serão realizadas essas distribuições, né? De sextas, né? Os dias 11, 12, 16, 18 e 19, né? Então, é preciso que você corra, né? Para ajudar, temos pouco tempo, eles têm pouco tempo para comprar alimentos, preparar as cestas, organizar, né? Enfim, fazer essa distribuição, ver como é que vão ser feitas a logística. Tudo precisa de um tempo, uma logística para fazer essa distribuição. Então, esses cinco dias, tem comunidades nesses dias, assim, específicas? É uma comunidade só que recebe ou várias comunidades recebem nesses dias? Não, em cada data, né, que foi colocado já o Natal, é uma ilha. Ah, é uma ilha. Então, por exemplo, dia 11 vai já começar na ilha de Jutuba 2. É dia 12, Jamassi. Dia 16, nós fazemos na nossa casa de missão em Oteiro, porque nós temos um projeto... Ah, vocês têm uma casa de missão em Oteiro? Em Oteiro. Aí nós temos um projeto lá que são com 60 crianças. Então, a distribuição nesse dia é em Oteiro, né? Na nossa casa de missão, com as famílias que participam do projeto. E no dia 18, na Ilha Longa, e dia 19, Jutuba 1. Então, são essas ilhas que a gente vai fazer esse ano Natal, né? Olha só, e aí no dia 25? Aqui eu estou vendo dia 11, dia 12, dia 16, dia 18, dia 19. E no dia 25, assim, não tem alguma celebração especial? Como é que é? No dia 25, que é o dia do Natal, geralmente é sempre, assim, Deus é tão abundante, graças a Deus, né, sempre Ele providencia ou mais. Então, em Oteiro, nós sabemos que existem muitas famílias carentes. E especialmente nesse tempo de pandemia, nós temos a graça de ter ajudado mais essas famílias. Mas existem muitas pessoas que realmente estão passando fome. É verdade. No Brasil de hoje, então? É, em todos os lugares, né? Então, no dia 25, nós conhecemos alguns lugares em Oteiro que tem, assim, uma carência maior. Então, no dia, a gente vai até esses lugares, né, de carro, vamos até eles e distribuímos as cestas. Também tem a ilha de Garapé Grande, né, que nós também fazemos depois do Natal, que a gente vai num dia específico e também faz a entrega, né? Porque até o dia do Natal, com os finais de semana, não dá pra ir em todos, né? Mas aí a gente faz depois essa entrega também. Eu fiquei numa dúvida aqui, não surgiu uma vocação das ilhas pra comunidade de vocês, não? Não tem gente, assim, querendo ser da comunidade Maradentro que veio aí das ilhas? Ou que tá, pelo menos, vocacionado? Como é que é? Existiu, né? É uma moça de Cotijuba que ela entrou, mas aí depois ela fez um discernimento, né, de voltar pra casa. Tem um casal que é da comunidade de Aliança, que também é da ilha de Outeiro, né, que entrou para a comunidade também. Hoje mora em São José do Rio Preto. Olha isso. E algumas vocações que se interessaram, mas ainda tem discernimento, né, e ainda não entraram. Vocês fazem esse trabalho vocacional, isso que eu quero saber, nas ilhas também, sobre novas comunidades, como ser uma vocação na igreja, né? Sim, a gente faz. Porém, assim, na ilha, né, a gente sabe que a realidade deles, né, principalmente as meninas, os homens, muito cedo, né, já formam suas famílias, né? Então, é uma realidade que não é impossível, né, de encontrarmos vocações, mas pela própria cultura mesmo, muitos já são direcionados para um casamento. Então, tem meninas, às vezes, com 12 anos, 13 anos, que já estão formando uma família, né? Então, mas existem, sim, algumas vocações sendo trabalhadas. Olha lá, mais uma vez o telefone, 999, sempre 9 na frente, 9941, muito 9, aqui eu me confundi, 99941-8870, está aqui, telefone da comunidade Maradentro, 3228-4452, também o telefone, para você passar um pix, para você ligar para a comunidade, para você organizar a sua ajuda. Nessa época de Natal, todo mundo pode, né, está recebendo o décimo terceiro aí, né, pode ajudar. Há muita gente carente, há muita necessidade. Vocês estão pretendendo organizar quantas cestas? Mais ou menos 500, de 500 a 600 cestas, né? A gente sempre pede, mais ou menos nesse limite. 500 a 600 cestas, né? O princípio a gente começa com 500, a gente conseguir atingir a 600, a gente faz 600, mas é princípio 500 cestas. E sempre foram 500 a 600 ou cada ano vocês aumentam? Eram 200, 300, como é que foi isso aí? Cada ano aumenta, né, ou às vezes a gente tem que diminuir devido às realidades. Então, teve tempos mais difíceis, né, que a gente teve que fazer em menos ilha. Por exemplo, esse ano a gente... Como foi na pandemia, por exemplo? Isso que eu queria saber. Na pandemia, por incrível... Estamos na pandemia, por falar nisso, né? Não acabou, mas na época mais crucial, está vacinado, chega aqui sempre álcool em gel, tira a máscara, então, assim, não acabou, né? Mas, assim, naquela época sem vacina, naquela época dura mesmo da pandemia que eu estou me referindo, tá? Por incrível que pareça, na pandemia, eu acho que muitas pessoas se sentiram, ficaram solidárias, né, com a realidade de pessoas que não tinham, não podiam trabalhar, né? Então, eu acho que as pessoas se sensibilizaram e foi uma grande ajuda. Foi, assim, uma... Todo ano a gente fica nessa expectativa. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir? Mas Deus sempre, Ele mostra, né, que a providência dEle não vai faltar. E, realmente, o ano passado, assim, a providência foi muito grande. Esperamos, né, nesse ano também. A gente sabe que cada vez que a gente vai no mercado, dá um preço, né? Mas, é, até... Uma inflação terrível, né? Mas, a gente até recebeu nessa semana uma grande graça, assim como uma resposta de Deus, né? Chegou, teve um casal que se casou e, ao invés deles pedirem presente de casamento, eles pediram cestas básicas. E chegaram algumas cestas básicas na nossa casa essa semana e eu vi, assim, como uma grande resposta de Deus. Como Deus falando, não se preocupe, não vai faltar, né? Porque aquilo que é do povo de Deus, Deus não deixa faltar, né? O maná, né, não deixou faltar no deserto, também não vai deixar faltar agora, né? Então, eu creio, assim, muito na providência de Deus, né? Claro, com certeza, não vai faltar. Você é só ligar para o 999-418-870, 999-418-870, por esse telefone, passar o WhatsApp para o 3228-4452, 3228-4452. Não é difícil, né? Não é, enfim, para você poder ajudar a comunidade mara dentro, ser um amigo da ilha, né? Usar a camiseta. Tem tanta gente que usa o abadá, por que não pode usar a sua camiseta de amigo da ilha? Não custa nada, né? É. Se você quiser conhecer a comunidade mara dentro, a comunidade mara dentro, já estou terminando aqui o programa, mas eu quero fazer mais uma propaganda. Vocês fazem também atividade durante o ano, né? Retiro, como é que é um pouquinho? Fala um pouco para nós. Nós temos as atividades que são semanais na nossa casa, então nós temos grupo de adoração, temos um curso que chama curso de discipulado, temos um grupo de jovens. De discipulado? Como é esse curso? De discipulado. É um curso de formação, né? Dentro daquilo que são os documentos da igreja, dentro de um crescimento espiritual, de oração, né? De contemplação. Então, é um curso que ele dura três anos. Dentro desse curso existem também os retiros. Temos o retiro de Páscoa, né? Retiro de Carnaval. Para o Natal agora, vocês vão fazer algum retiro na casa de vocês? Não, não. Agora é mais essa preparação mesmo, né? Então, até os amigos da ilha, agora nesse tempo, precisa arrumar as cestas. A gente marca um dia da semana, eles vão lá para organizar, colocar, né? Montar as cestas, montar, embrulhar os brinquedos, porque a gente não entrega também os brinquedos assim, né? De qualquer jeito. Mas a gente tudo coloca ali um amor, né? Para que eles possam sentir. Então, existe a equipe de brinquedo, que prepara os brinquedos, embrulha os brinquedos, né? Os bombons que são dados, né? Para as crianças. E aí tem o Terço dos Homens, né? Tem um grupo de Nossa Senhora, um grupo de mães que rezam pelos filhos, também na nossa casa. Fora essas atividades da casa, a gente também ajuda dentro daquilo que a arquidiocese precisa, né? Então, quando precisa em algum trabalho, né? Dentro da arquidiocese. No Sírio de Nazaré, nós ajudamos na formação das peregrinações. E aí os trabalhos vão surgindo, né? Em Outeiro, os meninos fazem um trabalho também de celebração da palavra, nas capelas, na ajuda e auxílio do sacerdote, né? Do padre Paulo Felipe, que hoje está lá. Então, a gente ajuda também algumas comunidades, fazendo celebração da palavra, fazendo visita, né? Esse trabalho que a gente faz. Essa casa de Outeiro, fica alguém da comunidade lá? Fica, é uma casa... Porque nós somos homens e mulheres, né? As mulheres, nós moramos na casa da Alcino Cassela, que é aqui em Belém, e os homens moram na casa de Outeiro. Ah, vou entender. Mas é sempre quando precisa, né? De... De eles estarem aqui, ou da gente estar lá, né? A gente faz essa troca de... Dá um apoio, de um para o outro. Dá um apoio, exatamente. Olha, o endereço aqui da casa da Alcino Cassela é... Alcino Cassela, 708, né? Entre Antônio Barreto e Diogo Moya. Antônio Barreto e Diogo Moya. Aqui pertinho até da Fundação Nazaré, né? As casas das... Mulheres. Das mulheres. Alcino Cassela, 708, entre Antônio Barreto e Diogo Moya. E o endereço aqui de Outeiro, eu não sei. É Rua Manuel Barata, 1666, fica entre a paróquia, né? Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e o Cefap, que é ali um centro de treinamento da polícia, né? E lá que há um projeto que vocês de crianças carentes. Isso, um projeto de crianças que acontece na semana, porque em Outeiro, né? Vendo a realidade de desestrutura familiar, de drogas, da própria prostituição, nós fomos vendo que as crianças, elas têm uma dificuldade de alfabetização, dificuldades familiares, e surgiu o projeto Comunhão e Vida, que são dois dias da semana, né? Na terça e na quinta, das duas e meia às cinco, é onde essas crianças vão para a nossa casa, e ali a gente dá um auxílio na alfabetização, também tem curso de artesanato, já teve balé, né? E também temos esse apoio religioso, né? A gente tenta passar a questão da moral, de princípios, né? Para que essas crianças sejam formadas também, e não venham se perder, né? Na sociedade. Então, esse é o trabalho que a gente realiza lá. Muito bem. Vamos ajudar, então, a comunidade Maradentro, no Natal nas Ilhas, né? Um trabalho maravilhoso, feito aqui pela comunidade, em prol da Arquidiocese de Belém, em prol dos mais necessitados, dos mais pobres, dos mais carentes. Telefone 999418870, mais uma vez aí, para que você possa anotar, 999418870, e o 3228-4452, para que você ajude, faça um gesto de caridade, nesse Natal, e se você quiser conhecer a comunidade Maradentro, ela está, né? De janela aberta, para pegar aqui. Com certeza. Será bem acolhido. Será bem acolhido na comunidade Maradentro, podendo ser, né? Um amigo daí, diga. É um dos carismos da comunidade, né? Um dos serviços é o acolhimento. É o acolhimento. Bem acolhido. Então, você será bem acolhido na comunidade Maradentro. Liane, obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa, desejo sucesso, depois volte para contar como é que foi o trabalho nas ilhas, o sucesso, né? Está bom para a gente saber também o resultado de todo o trabalho. Com certeza. 30 segundos para as suas considerações finais, tá? É, então, eu gostaria de agradecer aqui a TV Nazaré, também o Diaco Nutel, né? Pela disponibilidade de nos colocarmos aqui, de poder falar um pouco do nosso trabalho, mas também de pedir ajuda, né? Para aqueles que necessitam. Então, muito obrigado por esse convite e também convido você, né? A fazer parte dessa família Maradentro, né? Fazendo a sua doação. Muito obrigada. Deus abençoe. Sucesso mais uma vez no trabalho lá da comunidade. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana. Mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.